O presidente Jair Bolsonaro anunciou novas medidas do programa Crédito Brasil Empreendedor. É mais uma oportunidade para os microempreendedores investirem em ampliação e melhorias de seus negócios. Nós criamos entre 20 e 21 aproximadamente 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Na ponta da linha, o mais humilde tem o sustento através das pequenas e microempresas. O governo federal reduziu o imposto de importação de diversos produtos para conter o aumento mundial de preços. A lista inclui itens essenciais da cesta básica, como arroz, feijão, carnes, além de material de construção. Os motoristas que trafegam pela BR-101 em Alagoas têm agora uma rodovia duplicada, sinalizada e mais segura. A pista é considerada um dos principais eixos rodoviários do Brasil e teve 65 quilômetros renovados graças aos investimentos do governo federal. O sonho da casa própria chegou a 500 famílias da cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. A entrega faz parte do programa Casa Verde Amarela e recebeu 37,5 milhões para a construção das unidades habitacionais com infraestrutura completa de esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público.